Quer escrever um texto bem bonito usando uma técnica relaxante? Ai, que gostosura, não é? Além de relaxar acompanhando este vídeo, você poderá ao final escrever um lindo texto! Antes de realizar esta técnica, você precisa saber o que é uma bica d'água para quando você fechar os olhos, você conseguir imaginar. Então, veja aqui nesta imagem. Uma bica é algo feito com uma calha, um cano, um tubo, qualquer orifício de onde sai água, formando uma fonte de água. Pause o vídeo, se necessário, e busque papel e caneta para registrar o seu texto ao final desta técnica. Sente-se num lugar confortável e feche os olhos para acompanhar a minha voz. Vou conduzir sua imaginação de forma segura através desta técnica de visualizações para gerar imagens agradáveis e que fazem parte da realidade. Vamos lá? Imagine que você está no fundo de um quintal e você está sentado debaixo de um pé de manga, numa sombra fresquinha, sentindo o cheiro gostoso no ar, cheiro que vem da cozinha. É um cheiro de bolo que alguém está fazendo. Agora, você olha lá para o fundo do quintal e vê uma bica d'água clara, uma água caindo e fazendo um barulho gostoso. Você escuta este barulho da água caindo e sente-se muito bem. Um beija-flor pousa no girassol e você vê suas asas batendo rápido e sente-se feliz vendo os raios azuis que saem de suas asas por causa dos raios de sol. É tão bonito! Você se levanta e caminha devagar por sobre a grama. Você está sentindo seus pés pisando na grama macia, verde. Sente vontade de deitar nela. Você continua a caminhar e vai até a bica. Molha suas mãos. Agora, molha os seus pés. Que água gostosa! Você agacha e coloca a cabeça debaixo da bica e deixa a água cair em sua nuca. A água escorre até a ponta dos seus cabelos. E você fica muito calmo. Muito feliz! Muito calmo! Muito, mas muito, mas muito feliz! Sorrindo! Agora, você sai de perto da bica d'água e sente os raios de sol em seus cabelos. E você fica bem quentinho. Um calor gostoso é o que você sente. Então, você se recorda de cada pequena porção de bem que você recebe dentro da sua casa. O bolo quentinho que alguém está fazendo agora. Cada almoço, cada jantar, cada lanche de cada dia. A roupa lavada ali, esperar no guarda-roupa. O abraço carinhoso de cada familiar. A cama macia ali esperando a noite, o cobertor quentinho, o aconchego do lar e tantas outras pequenas porções de bem ali esperar dentro da sua casa, não é? Então, você volta lentamente a caminhar pela grama e está muito calmo e feliz. Passa pela mangueira, dá tchau para o girassol, tchau girassol, dá tchau para o beija-flor, tchau beija-flor. E pensa, vou correr para a cozinha porque o bolo deve estar prontinho. Lentamente, você vai abrir os olhos e vai espreguiçar. Vai se recordar da maravilha que é viver. Vai pensar na palavra gratidão, que é o reconhecimento do bem recebido. Vai pegar o papel e o lápis e vai escrever livremente aquilo que vier em sua mente. Depois de registrar tudinho que você sentiu vontade, você pode aperfeiçoar ainda mais o seu texto passando a limpo no dia seguinte. Você pode registrar em forma de poema ou em forma de memórias literárias ou até mesmo em forma de uma crônica. Para cada um desses gêneros, você encontra aqui no canal mais técnicas. Veja, se você gosta de escrever poemas, clique neste vídeo aqui para ver uma técnica bem fácil para escrever poema. Se você gosta de crônicas, clique neste outro vídeo aqui para ver uma técnica fácil, fácil para escrever crônica. E se você quer conhecer o gênero memórias literárias e escrever este gênero, clique neste vídeo aqui para saber um pouco mais desse gênero muito bacana. Beijinhos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho